Às vezes a gente precisa parar pra ser feliz, né? Às vezes a gente precisa parar pra entender o que a gente precisa fazer. Deu pra entender? Às vezes na correria a gente nem para. E quando a gente não para, às vezes a gente não pensa. E quando a gente não pensa, às vezes a gente não muda. Quando a gente não muda, a gente não é feliz. Não quer dizer que a gente não pode errar. A gente pode errar todo dia e pode ser que a gente erra, e mesmo todos os dias. Claro que a gente erra todos os dias. O legal é que a gente pode reverter o erro, né? A gente pode mudar. o que é de fato a felicidade, se não o momento em que a gente para e vive. O momento que a gente brinca com uma criança, o momento que a gente brinca com um cachorro. Eu tenho pra mim que felicidade é isso. Quando eu estou fazendo algo e só aquilo e nada mais. Hoje em dia a gente passa tempos e tempos, momentos e momentos, horas e horas, às vezes fazendo um monte de coisa, sem estar se dedicando de fato a alguma coisa. A gente faz um monte de coisa, mas não faz nada. Várias coisas, tem várias atividades, vários compromissos, mas a gente não vive nada desses compromissos que a gente tem. A gente não está naquele momento vivendo aquilo. Pra mim felicidade é quando a gente para, nada mais importa, nada mais passa pela nossa cabeça, se não aquele momento. E às vezes a felicidade, cara, está em 5 minutos. A gente não é feliz 24 horas por dia. Por mais que alguém diga, ah, eu sou feliz, estou sempre feliz. Não, não está. E mesmo que queira, não consegue. Porque uma hora a gente vai ter fome. E a fome não traz felicidade, a fome traz desconforto. Então eu preciso comer pra me sentir bem. Aí eu como e aqueles 5 minutos, 10 ali que eu estou comendo, isso é felicidade. E a felicidade começa a ir embora. E aí vem o sono. E aí vem o cansaço de um dia trabalhado, estressante muitas vezes. É os 5 minutos ao lado de uma pessoa especial pra você. 5 minutos que se tornam eternos é quando você tira 5 minutos pra você. E faz algo que você realmente ama. Então eu acho que a felicidade, cara, está muito ligada ao tempo de qualidade. Esse é o conceito de felicidade pra mim. Felicidade é quando você para. Quando você é cansado, para e aproveita a vista. A felicidade não dura uma vida inteira. Dura 5, 10 minutos. Mas ecoa por uma vida inteira. Por que a gente tem saudade? Porque a gente viveu momentos de felicidade com pessoas, com lugares, com situações. Eu não sei o que você está querendo. Eu não sei o que você está buscando. Eu só sei e só posso te dizer isso, se é que você quer ouvir o que eu vou te falar. A única coisa que você precisa é parar. Parar pra ser feliz. Parar pra viver. Parar pra amar. Parar pra ser abraçado. Parar pra abraçar. A gente não consegue abraçar ninguém andando. É ruim, desconfortável. Para e abraça. Eu criei o momento do café, um show. Não é pra tomar café. O momento do café é pra ouvir uma história. É pra dar um abraço. É pra parar. É pra curtir a vista. Se você está correndo muito, talvez você não esteja sendo feliz. Porque quem faz muitas coisas, não faz nada. Quem busca muitas coisas, não encontra nada. Esse passado não volta. Futuro não temos. Mas o hoje não acabou, o que a gente tem? Cinco minutos pra ser feliz. Por isso, ame mais. Abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais. Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Por isso, ame mais. Por isso, ame mais. Tchau tchau. Obrigado.